Estamos de volta agora às 6 horas 21 minutos e como você sabe, a TV Brasil Central está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos da Prefeitura aqui de Goiânia. Quem participa hoje aqui com a gente no TBC2 é o candidato do PCO Vinícius Gomes e as datas das entrevistas foram definidas por sorteio. O candidato terá 15 minutos para ser sabatinado, sendo o último minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Obrigada pela participação. O nosso tempo passa a ser contado a partir de agora. Candidato Vinícius, eu gostaria de saber do senhor por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia e quais as suas qualificações técnicas para o cargo? Eu sou candidato a prefeito de Goiânia por uma deliberação coletiva de uma conferência nacional que a gente fez online pelo partido. Então, eu sigo uma orientação geral da nossa organização, que a gente elegeu duas palavras de ordem fundamentais para o nosso período, porque a primeira é fora Bolsonaro e a segunda é pela restituição dos direitos políticos do Lula em 2022. Então, a gente segue essa orientação geral e a gente atua sobre essa prerrogativa. A minha candidatura, ela tem um caráter coletivo, então eu não me candidato por mim. Eu me candidato como produto de uma ação coletiva do meu partido. A questão da qualificação enquanto prefeitado, eu acredito que eu sou um militante aqui em Goiânia. A gente segue um trabalho de militância e tem quase 10 anos, então acompanho a luta pela educação, a luta pelo transporte. E esse ano eu tive a oportunidade de construir uma luta pela moradia na região do Novo Mundo também. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa que conhece, que está apta aí para dialogar com a população a partir das demandas imediatas dela. Boa noite, candidato Vinícius. Eu quero fazer só uma pergunta, aproveitando a sua resposta. Caso o senhor não fosse sorteado, o senhor jamais almejaria ser prefeito de Goiânia? Eu não fui sorteado, eu fui escolhido nas deliberações da direção nacional do partido, da coordenação, sendo que eu também participei efetivamente dela. Eu também participei do congresso. Então, o partido escolheu através de um congresso tanto presencial quanto online. O presencial foi na capital de São Paulo. E o não presencial, a gente participou através do Zoom, através de diversas reuniões. A gente chegou à conclusão de que eu seria a pessoa mais adequada a lançar a candidatura por ter um envolvimento mais regular dentro do próprio partido e que mantém essa disciplina política que vai justamente nessa questão de não concordar com a eleição do Bolsonaro, não concordar com a maneira como o Lula foi tirado. E a gente insiste nisso, do ponto de vista nacional. Então, o ponto de vista nacional de querer derrubar o presidente e reconquistar os direitos políticos de um ex-presidente é mais importante do que a candidatura e os problemas aqui de Goiânia? Na opinião do partido, sim. Inclusive, o próprio partido fala que a gente vai aqui discutir construir uma praça, fazer uma obra de mobilidade urbana diante do problema político, restituir os direitos políticos do Lula, denunciar que o Bolsonaro é uma fraude. Na nossa opinião, é objetivamente mais importante do que as questões municipais. Mas, evidentemente, a gente está aberto a discutir as questões municipais, mas isso tem que ficar demarcado enquanto orientação geral do partido. Foi por isso que o senhor não registrou nenhum plano de governo no TRE? Justamente. O que a gente tem que levar em consideração, porque é a nossa preocupação fundamental que já foi comentada, as duas palavras de ordem. Mas a gente está disposto a discutir questões municipais sem problema nenhum. Muito bem. Caso um eleitor que te acompanha agora, candidato, se sinta um pouco inconfiante em votar no senhor, porque ele pensa se o senhor vai ou não fazer por Goiânia ou pensar mais sobre os ideais nacionais, como o senhor tranquilizaria esse eleitor? Eu vejo que o nosso eleitorado é justamente esse eleitorado. A figura do Bolsonaro é uma figura que tende a ser rechaçada pela população idosa por causa da reforma da Previdência, tende a ser rechaçada pelos servidores por causa da reforma dos servidores, tende a ser rechaçada pelos trabalhadores dos Correios por conta da política de privatização dos Correios. Eu vejo que isso aí é um elemento aglutinador e que isso aí por si só traz votos. E quais são os principais lemas do PCO? Quais são os principais lemas do PCO, então, para dirigir uma cidade ou para dirigir um país? Por exemplo, se a gente fosse pensar a nível municipal, como a gente já veio fazendo a campanha várias vezes, a gente tem uma política de através dos conselhos... A gente vai continuar falando, então, sobre esse assunto... ...atual de câmeras, de participação direta da população através do esforço de debate e discussão através dos conselhos. Seria uma política de poder popular através de uma prática mais direta. Então, a nível municipal, isso seria a nossa ênfase fundamental. A gente acha que uma série de instituições devam ser superadas dentro da estrutura de Estado. A gente acha que a polícia militar deveria ser dissolvida e substituída por outro tipo de aparelho, onde houvesse um controle popular real. Atualmente, não tem. O Senado, a gente acha que é uma estrutura muito improdutiva. Ela é feita por figuras, por anciões, os medalhões da política que só reforçam a política muito arcaica. O STF, a gente acha que a gente deveria ter uma política onde essa cúpula deveria ser substituída por um colegiado de juízes eleitos pela população. Então, a gente tem uma série de propostas de reformas institucionais que são de mudanças estruturais. Então, a gente enfatiza isso aí através da luta da classe trabalhadora e do movimento de luta da classe trabalhadora. Do ponto de vista municipal, eu gostaria de dizer que a gente está tendo uma série de problemas hoje entre os servidores, que os servidores do município, por exemplo, nem data base, eles têm do ponto de vista da garantia, mas a gente tem que usar esse espaço aqui para reafirmar a luta pela data base. A gente tem que usar esse espaço aqui para dizer que na época da pandemia não pode ter nenhum despejo. É uma coisa muito importante que a gente enfatize isso, que a gente não pode permitir isso. E a gente também tem que levantar a palavra de ordem, que não pode ter nenhum despejo na época da pandemia e não pode ter retorno às aulas também. É uma coisa fundamental e a gente só pode voltar quando tiver a vacina e tiver superado a pandemia. São palavras de ordem que o partido vem levantando desde o início do Covid-19. Então, a gente tem uma série de preocupações também que são práticas para que a gente possa justamente mobilizar os trabalhadores. Dia 9 de novembro tem a greve dos motoristas, que foi deliberada em assembleia dos motoristas, e a gente se solidariza com essa greve, com essa paralisação de início, segunda-feira da próxima semana. Já a gente vai estar solidarizando com eles e fazendo campanha para que as demandas deles sejam atendidas e para que a própria população também venha a levantar suas reivindicações e o trabalho de mobilização se dê do ponto de vista de conjunto. Muito bem. Então, os eleitores, eles certamente irão procurar alguém que pode resolver a maior quantidade de problemas da cidade. E o senhor já falava de algumas atitudes. Quais são as ações que vocês aprovam da cidade hoje e que vocês, imediatamente, caso eleito, o senhor faria para melhorar a situação do goianiense? Do ponto de vista imediato, a gente percebe que a gente é contra a reintegração de postos, contra os despejos na Vila Emanuel e no Residencial Lótus, que é a região do Jardim Novo Mundo 2. Então, a gente se coloca totalmente contrário em medidas repressivas contra essa população. E o reconhecimento do direito à moradia por parte, como eu já falei, são quase 500 famílias. Se eu me lembrei, são 484 famílias. Então, é um grupo que está numa situação de risco e a gente defende que o direito à moradia seja assegurado e que não só o direito à moradia, como a urbanização também, que venha o esgoto, que venha o asfalto, que venha o acesso à água, à energia, seja tudo garantido e assentado. Eu acho que essa é a questão mais, assim, imediata. E a gente tem um grande problema na cidade de Goiânia também, que são as obras do eixo norte-sul. Essas obras estão praticamente paralisadas. E a forma como ela foi feita é muito descentralizada e que paralisou de maneira desnecessária muitos pontos da nossa cidade. Faltou muito planejamento, muito diálogo com a comunidade, com a população. E deveriam ter parado o trânsito de maneira mais proporcional, não da maneira como foi feita de forma tão picada. Para num lugar, num outro lugar e no outro, ao invés de concentrar o serviço numa obra, num local só e avançando gradativamente. A gente vê que se atrapalhou demais o trânsito e o deslocamento dentro da cidade também. Então, a gente tem essa questão também de não voltar às aulas, refatizar isso. A gente precisa dar vacina e o papel do prefeito, do governador e do presidente, ao contrário do que a gente vê, é justamente impulsionar o desenvolvimento da vacina para que a gente possa ter acesso a ela. Candidato, o senhor na fala anterior falou que a polícia militar deveria ser substituída. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas também em parceria com os municípios. Caso a polícia militar não esteja nas ruas, como o senhor defende, de que forma o senhor pretende melhorar a segurança do goianiense? Na nossa opinião, a gente não acha que a pauta de segurança pública seja uma pauta central para a classe trabalhadora e para a população em geral. Inclusive, a gente vê que aqui em Goiânia a gente tem, na casa, nos últimos dados estatísticos, ganha a casa de 1.500 guardas municipais. A gente acha que esse quantitativo é enorme e poderia muito bem ser substituído por uma política de assistência social, por uma política de serviços públicos, o próprio orçamento. Hoje a gente tem um batalhão, a gente tem uma... Inclusive, quem ajudou a armar a população foi na época do prefeito Paulo Garcia. A Adriana Corsa, que é prefeitável também, ela criou as condições para que a guarda municipal se armasse. A gente é totalmente contra essa política de fortalecer a estrutura repressiva do próprio Estado. Então, a gente acha que esse orçamento poderia estar sendo usado em serviços assistenciais, por exemplo, até para evitar a reincidência. A gente sabe que quem comete crime já cometeu, então a reincidência é muito alta. O senhor acredita, então, que o combate à reincidência é melhor e mais eficiente do que o policiamento? A gente, como partido, defende justamente essa linha. Muito bem. Candidato, falando sobre educação, o senhor chegou a falar sobre as aulas. Nós temos que superar aí muitas faltas que aconteceram devido à pandemia. Como o senhor pretende aí, neste ano, assumindo como prefeito, cooperar com a educação de Goiânia? O que se iniciou a nível nacional foi uma tentativa de introduzir o ensino à distância. E o partido enxerga que isso aí foi praticamente fracassado na maioria das grandes cidades, na maioria dos estados. Então, este ano, quer queira ou quer não, ele foi perdido para boa parte dos estudantes. Então, como a gente já comentou, a questão da vacina é essencial na educação e é a coisa mais imediata. Agora, do ponto de vista mais prático em relação à educação, que a gente vê que a última gestão, a gestão que é atual ainda, a gestão Iris, ela expandiu o serviço na educação através de contêineres. A gente já tem uma tradição de construir escolas de placa, que tem problemas térmicos gravíssimos. E agora a gente tem essa questão dos contêineres. Então, o que a gente vê é uma situação muito precária, onde o trabalhador, ele tem acesso, a criança tem acesso de maneira muito precária. Então, a gente precisaria intervir justamente nesse tipo de situação e estabelecer uma... Através de um esforço democrático de participação da comunidade em volta, tentar superar essa infraestrutura tão precária. E a gente reforça a questão nacional também, que, por exemplo, é uma luta muito grande conseguir os recursos federais do Fundeb, de outros setores a nível federal também. Vai ficando cada vez mais difícil conseguir esse recurso. Por conta da característica do governo Bolsonaro, que é um governo de cortes muito incisivos em setores essenciais. O senhor defende a classe trabalhadora, que utiliza muito o transporte público. Qual a sua proposta para ajudar a melhorar o transporte público aqui na nossa capital? A gente acha que é preciso discutir a questão dos conselhos, é preciso aprofundar, discutir as demandas locais ali. Tem certos locais que, se você colocar um ponto de ônibus, inclusive é onde a gente está trabalhando na comunidade Emanuel, as próprias pessoas foram lá e construíram um ponto de ônibus. Aí você vai exigindo da própria autoridade. Porque se a gente fazer isso, a gente vê que as próprias pessoas conhecem as demandas e os problemas internos delas. E a gente também percebe que a gente continua enfatizando isso e continua enfatizando também a necessidade de você discutir mobilidade como um todo. Porque a gente tem que discutir a questão do trânsito, do transporte, a questão da cidade em si. E isso demanda, evidentemente, que um tempo. Isso só pode ser feito articulando um amplo diálogo com diferentes regiões da cidade também. A obra Norte-Sul, nós concordamos totalmente com a necessidade dessa obra, justamente porque ela tem essa característica de integrar. Ela integra o Norte com o Sul da cidade, integra a região Norte, o Campus 2 da UFG, por exemplo, com a parecida de Goiânia. Um minuto para as considerações finais, candidato. Eu sou militante do PCO, da Causa Operária. O objetivo da nossa campanha aqui é impulsionar o movimento contra o golpe. É preciso superar o movimento de golpe que vem avançando no nosso país. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele colocou mais de 10 generais, 10 oficiais na gestão dos respectivos ministérios. Então, é uma política de intimidação da população. A gente acha que o povo não deve se intimidar. A gente tem que continuar lutando e o nosso objetivo final aqui é derrotar o golpe por completo, mas só pela via da mobilização popular. É agregar os trabalhadores a partir dos seus interesses em comum. É legítimo o movimento grevista dos trabalhadores dos Correios. É legítimo o movimento grevista dos motoristas. E a gente está aqui para impulsionar esse movimento. E também a gente é contra a reintegração de posse na Vila Emanuel. Fora Bolsonaro e Lula em 2022. Obrigada, candidato, pela sua participação. Obrigado, boa noite.